Registrar desde os melhores momentos das nossas vidas até os mais embaraçosos já não é novidade para ninguém. E agora, os drones estão conquistando cada vez mais o seu espaço na vida das pessoas. Desde pessoas tomando sol na sacada até um tubarão passando no meio de banhistas. Deixa seu like e bora pro vídeo! Esse vídeo foi feito em um zoológico na China. Os tigres escutam um barulho diferente e quando veem o drone ficam curiosos para descobrir do que se trata aquele objeto. Então, eles começam a, literalmente, caçar o drone, provavelmente achando que é um pássaro ou algum outro animal barulhento. Até que um dos tigres consegue derrubar o drone no chão. Os fogos de artifício são um verdadeiro espetáculo quando explodem no céu. Mas você já viu como eles são bem de pertinho quando estouram? Alguém muito disposto a perder o seu drone teve a brilhante ideia de filmar essas belezinhas. E olha só que imagens incríveis foram capturadas. Eles são realmente belíssimos, tanto de longe quanto de pertinho, né? Mas, para ninguém se machucar, é melhor ficarmos admirando assim de longe mesmo. Este drone capturou alguns banhistas que estavam nadando a poucos metros de distância de um tubarão-tigre de 2,7 metros. Kenny Melendez, o operador do drone, disse que inicialmente ele viu que parecia ser uma sombra em movimento. Depois de chegar mais perto, ficou chocado ao encontrar o pior pesadelo de muitas pessoas nadando casualmente com suas presas em potencial. Graças a Deus, não estava com fome. Você já teve a curiosidade de saber como é estar à beira de um vulcão em erupção? Bom, além da dificuldade de chegar até um vulcão que ainda esteja ativo, provavelmente você não é maluco o suficiente para fazer isso. Ou é? Bom, algumas pessoas são sim. E esse vídeo feito por um drone mostra direitinho e bem de perto como é um vulcão ativo e ainda mostra uma pessoa andando por ali. Não dá nem para imaginar como é sentir o calor que sai desses anéis de lava, que parecem que vão explodir a qualquer segundo. Felizmente, essa pessoa está muito bem protegida com roupas especiais. Em compensação, parece que algumas pessoas preferem não arriscar seus preciosos drones e fazem o que for necessário para salvá-los de um possível desastre. Como esses dois rapazes que parecem correr de encontro com a câmera quando esse homem de blusa verde entra na água, provavelmente muito gelada, para pegar o drone e não deixar ele estragar. Você já viu uma cidade fantasma de perto? E que tal Pripyat? Uma cidade na Ucrânia que foi devastada quando a usina de Chernobyl explodiu em 1986. Devido à radiação, os 50 mil habitantes foram evacuados e a cidade desde então ficou completamente abandonada. Poucas pessoas são permitidas a chegarem até o local. É necessário licenças especiais e proteção, o que torna essas filmagens ainda mais valiosas. Os edifícios de escritórios e hotéis são mostrados de uma forma sombria, coberto de ferrugem e degradação, além das histórias de mutantes e fantasmas na região. Num dia ensolarado, você decidir ir para o campo tirar um tempo para si, quando de repente você ouve um drone se aproximando. A moça deste vídeo não ficou nada contente com a situação, tentou pegar o drone, bater com um galho e nada funcionou. Até que ela pegou uma espingarda e... Bem, não sabemos o que aconteceu de fato com o drone. Olha só essa outra situação! Imagine que você está em casa tranquilamente tomando um sol seminu, quando aparece um destes aparelhos para atrapalhar o seu momento de relaxamento. Foi exatamente o que aconteceu com essa moça que, nada feliz com a invasão de privacidade, pegou uma vassoura para tentar abater o drone e evitar que a filmagem fosse divulgada. Bem, não deu muito certo, como podemos ver. Outro momento inesperado foi para esta mulher que estava tomando sol na beira da praia, quando um drone que, aparentemente, gostaria apenas de registrar o mar, acabou vendo a moça e registrando o momento. Pelo que parece, ela não ficou incomodada com a situação. Até sorriu para a câmera. Esse outro vídeo foi um pouco mais bizarro. Você se lembra quando teve aquela febre de pessoas vestidas de palhaço andando pelas ruas dos Estados Unidos, assustando as pessoas? Pois então, um drone capturou a imagem de um palhaço extremamente assustador no meio de uma plantação de milho. E quando o palhaço vê o drone, simplesmente sai correndo em direção a uma mata fechada, onde o drone não consegue alcançá-lo. Agora a pergunta que fica é, o que esse palhaço estaria fazendo exatamente nesse lugar? Acho que é melhor nem saber. E por falar em assustador, que tal esse drone todo fantasiado para o Halloween? A ideia é bem legal e, com certeza, as crianças que se divertiam por esse bairro adoraram a caveira voadora. Mas, sem dúvidas, essa brincadeira inocente deve ter dado um baita susto e muita gente desavisada. Provavelmente, esse era um vídeo que nem deveria existir. Mas, alguém em algum lugar desconhecido conseguiu filmar uma pessoa fazendo movimentos estranhos e um tanto quanto duvidosos. Apesar da qualidade bem ruim das imagens, esperamos que seja apenas alguém fazendo uma dança da chuva ou algo do gênero. Nada de ficar imaginando bruxarias ou coisas do tipo. Enquanto para alguns os drones são importantes e especiais, para outras pessoas podem ser um verdadeiro pé no saco. Como é o caso dessa jogadora de golfe que, ao errar uma tacada, se estressou tanto que deu tacadas no drone. Só resta saber se foi o barulho do drone que desconcentrou a moça ou se o erro foi só dela mesmo. O fato é que o dono do drone foi quem pagou o pato. E aí, será que você está com saudades de dar um passeio? Ir ao clube, se refrescar em uma piscina, descer em um toboágua? Então pode alimentar a sua saudade com esse vídeo mega refrescante de um drone que caiu e filmou um passeio inesperado pelos tubos desse escorregador. E deu um belo de um mergulho na piscina. E por falar em drones caindo, dá só uma olhada nessa sequência de imagens. O primeiro drone voava tranquilamente ao redor desta torre, capturando belíssimas imagens de uma cidade que parece ser na Europa. Até que perdeu o controle e bateu nela, e ainda filmou toda a sua queda, que não parece ter sido muito baixinha não. Já esse segundo queria ser um pouco mais radical, fazendo manobras por entre um espiral de metal. Mas acabou batendo e caindo, filmando toda a turbulência. Já esse outro caiu bem no meio da rua, e ao ser atropelado por um carro, se quebra em vários pedaços. Para a sorte do dono, a câmera não estragou, e ele conseguiu salvar os vídeos. Por outro lado, provavelmente esse drone não vai voar de novo. Esse aqui, se não tivesse sido filmado, dificilmente alguém acreditaria. Ao tentar invadir uma festa de tema medieval, onde aparelhos eletrônicos ou simplesmente modernos não eram permitidos, esse drone foi acertado por uma espada medieval, que foi lançada por um dos participantes do evento. Parece que o pássaro de metal realmente foi um grande incômodo para esse pessoal. Tchau! Tchau! Se você chegou até aqui é porque gostou do nosso vídeo. Então, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!